Música Joga novinha pro meio do fuduço que é de sacanagem que nós gosta Ha 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 ha, tá com vontade eu vou tacar Ha 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 ha, tá com vontade eu vou tacar Coloca-cola canela Música Vai colar, vai colar, vai colar pra na partea Joga a notinha pro meio do fudu, se quer de sacanagem que nós gosta Tá com vontade eu vou tacar Tá com vontade eu vou tacar Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Pácula, 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 pácula pra na plantela Mas empurra na tcheca Óz, empurra na tcheca Cacatucadon na tcheca É VUQI, VUQI, MACHECA É VUQI, 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 VUQI É VUQI, 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 VUQI